E aí pessoal, beleza? Bebê Rick doidão na área junto com o Godofredo! E aí, bebeira? Galera, hoje a gente vai trazer uma batalha de nerfs aqui pra vocês no canal E uma batalha de bebês, velho Isso daí, eu e o Godofredo vamos batalhar com nerfs E mostra aí a nerf pra eles, ô Godofredo Uai, o desafio de hoje pra vocês é o seguinte, mano Eu quero ver quem consegue deixar o like no canal E se inscrever até o Godofredo conseguir me acertar com a nerf, beleza? Então bora, se preparem aí que ele vai me atirar, hein, mano Então bora, Godofredo Eu vou me esconder aqui, aí eu vou contar até três e vou sair correndo Tá, um, dois, três, vai! Deixa o like, galera! Eita, pega! Ai, ele acertou já, velho! Muito rápido! Ô Godofredo, você tá com a mira boa, hein, mano? Caramba, o Godofredo ele é bom, mano, nesse bagulho aí Galera, então deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo que tá muito louco Uau! Caramba, mano, eu não consigo achar o Godofredo Eu marquei com ele de se encontrar por aqui nessa floresta A mocota e até agora nada, velho Na moral, toda vez é a mesma coisa Toda vez eu marco com ele de se encontrar e ele dá esses sumiços loucos É, eu vou ter que dar um jeito, mano Já achei um monte de ovelha aqui, ó Eu não duvido nada que ele esteja brincando com umas ovelhas, mano Eu vou fazer o seguinte Tive uma ideia boa Eu vou subir em cima de umas árvores dessa aqui, ó Que aí eu vou ter uma visão privilegiada Vou ter uma visão do pico do alto de Malaia E aí eu vou conseguir enxergar onde ele tá, se ele estiver por aqui Isso mesmo Deixa eu ver aqui, eu vou subir aqui também Deixa eu ver Nada de Godofredo, velho Godofredo! Puts Acho que nada aqui Só ovelha mesmo Deixa eu subir ali daquele lado Deixa eu ver um esquema bom Um esquema bom, acho que eu vou subir aqui, ó Vou subir aqui, beleza Sobe aqui também Aqui tem um lugar alto, velho Dá pra subir aqui pra ver bem pra caramba também Beleza Deixa eu ver daqui Uou! Boa! Hum, deixa eu ver nessa beira dessa praia Hã? Que que o Godofredo tá fazendo de pé lá do outro lado da ilha? Godofredo! Aqui, ó, tá me vendo? Vem cá O que é isso que eu tô fazendo? Aqui, ó, em cima da árvore, Godofredo De nada em cima da árvore? Ai meu Deus Do outro lado na praia aqui, ó Ai, ele não tá me vendo Ele é muito burro, velho Eu vou ter que ir lá, velho Caramba, eu vou ter que nadar tudo nessa badarosca Aqui, ó, na água Ele tá quebrando a árvore? Ele é doido? Ele tá me procurando na árvore? Será que ele tá achando que é a árvore que tá falando com ele? Meu Deus, deixa eu chegar logo ali O que que ele tá... Ele tá fazendo um ator, hein? Onde vai ser rico? Aqui, ó, atrás de você Ai, ai, meu Deus O que que você tá fazendo na ilha? Eu tô tomando sol Tomando sol? É Por quê? Tá feito um bronzeado Não entendi nada Eu quero pegar um bronzeado Bronzeado? É Mas você quer ficar, tipo, da zona com aquelas cores bronzeadona? Sim Eu sou um branquelo, velho Às vezes eu queria ser um pouquinho mais moreninho Você é louco Eu também Eu vou tomar sol aqui É Ó, você tá fincando na areia com o corpo, é? Tá, 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 tá Você é louco? Ô, Godofredo, a gente tem coisa mais importante do que tomar sol hoje, velho Por quê? É, eu queria fazer o Slug Block com você Você esqueceu? Abriu o Slug Block? É, eu trouxe 64 Você lembra que a gente conseguiu uma graninha? Calma Ô, meu desespero Calma Deixa eu terminar de falar, ó Presta atenção Ô, Godofredo, calma Que isso? Velho, você não tem paciência Você é muito ansioso, velho Você tá montando a biblioteca? Ah Presta atenção A gente vai fazer um bagulho muito louco Você tá tacando os livros na água, é? Os livros vão ficar molhados, velho Tão boiando, ó Eu não vejo mesmo Ô, eles boiam os livros É, tão fazendo rodopio Rodopio, rodopio Eu também gosto Mas eu gosto de Slug Block também Também Então vamos quebrar Slug Block primeiro É, arrumar um dinamante Ó, você pegou É, bagulho de encantamento Tá, esses negócios tudo dá pra gente vender depois E daí conseguir um dinheirinho Vamos quebrando aqui nessa ilha mesmo Aproveitar que a gente tá aqui, bicho Só tem livro nesse Slug Block, é? Eu acho que ele tá querendo estudar, velho Ai, meu Deus Só porque eu falei Eu fiz o Slug Block Fiz o Slug Block Deu ruim, bicho Você sabia? Você acredita? Você acredita Ô, é melhor Ô, Godofredo, sério Aqui não vai dar certo Vem comigo Pula aqui, ó Sobe aqui, ó Vamos mais pra lá Aproveita que nosso Spaw Point Tá ali na beira Que eu falei pra você guardar Naquele mesmo lugar Ai, caramba Você sabe nadar Para de brincadeira Godofredo Para com isso, ó Vem aqui Cadê você? Godofredo Morreu Se morreu Ele vai dar Spaw Point Ele vai renascer no lugar perto Seu filha da mãe Para com essas brincadeiras, bicho De falar que tá sendo afogado Ai, quando você se afogar de verdade Eu não vou acreditar Tá, é O Spaw Point que eu dei era aqui, ó Daí você deu aqui também, né? Aqui perto Beleza Mano, livro de novo Godofredo, véi Se os livros fossem mais valorizados A gente estaria rico Os livros não são valorizados Meu Deus Caiu bomba Eita, pega Eu perdi meu dinamante Godofredo É sério que eu perdi o dinamante? Não acredito, véi Era um bloco de dinamante Ah, não, tá ali, ó Ai, meu Deus do céu Olha lá Meu bagulho do Rick Marinho Aqui, ó Ai, meu Deus Ô, deixa eu te falar Ai, meu Deus Deixa eu quebrar um bagulho aqui rapidão Quebra, mata, 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 mata Esse gato aqui, ele é do mal, véi Ô, deixa eu te falar Você tá com a minha picareta aí? Eu acho que caiu, mano Aí, ó Boa, valeu Beleza Vou fazer o seguinte Vou quebrar esse dinamante, então, véi Vou quebrar ele Porque ele é bom, véi Eu já tô com os itens aqui Um bolo Tô com o livro Mas o que importa de verdade é o dinamante Demorou? Sim Tá, então bora Quebra o Rick Broca Aê, boa Godofredo Pegou um bagulho bom, mano Da hora Nervoso Ô, com essas maçãs aqui A gente já consegue comprar as nerfs da hora Olha Lucky Villager Vamos ver o que ele tá Ah, esses Lucky Villager de Lucky Que ladrão, bandido Quê? Ladrão, bandido Quem é ladrão? O cara aqui Não, ele não é não, Godofredo Ele tá fazendo o serviço dele, véi Coitado É, mas ele é ladrão mesmo Ai, meu Deus Explodiu Ô, Godofredo Você já conseguiu algum item bom? Não Nada? Nada Mano, só dinamante eu consegui aqui E maçã, véi Maçã da boa Essa Eu tô conseguindo uma armadura ruim aqui Mas vai ser ela mesmo que eu vou usar pra morrer menos Ô Ô Ah, Lucky Fishing Isso daqui não é muito bom não, véi Ai, meu Deus Pula, 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 pula Uou Consegui Meu Deus Que buraco que a gente Ué, a gente estraga tudo do lugar, né, Godofredo? Puts, mano Um Lucky Villager aqui mó ruim Caramba, véi Opa, Lucky Potion Deixa eu ver Quarenta de velocidade Super pulo Regeneração Ah, mas é meio caro, velho Vale a pena a gente vender os dinamante Vender nove dinamante Porque gastar quinze dinamante nas Lucky Potion não vale a pena Quebra aqui também Ai, armadura é melhor Então vou jogar essa fora Joga, joga Boa, essa daqui dá pra usar, mano Deixa eu ver aqui que você pegou nada de bom Ô, Godofredo, a gente não tá com short charge não, hein, bicho Verdade, tá muito ruim, meu A gente tá ruim Ó aqui, ó Placa em inglês de novo Vamos ver se você aprendeu comigo Vem cá Cadê você? Aqui, ó Lê na placa o que tá escrito Quero ver se você sabe Que que é? Tá escrito Cala a boca Não Não é Cala a boca Shut up Aí tá falando Acho que é Look up Sei lá, mano É, pra olhar pra cima, velho Aí quando você olha pra cima Cai, sabe o quê? O quê? Cai um bagulho de ferro na sua cabeça E esmaga Não, é verdade É verdade Juro, juro De verdade Ou se não é A lava também A lava cai na cabeça Não peguei nada É Ó lá Well, there is your plumber O que que você falou? Não peguei nada Não pegou nada Aí você lê a placa e ela fala Bem, esse é um problema seu Essa placa, ela deu a melhor resposta Que já poderia ter dado na vida Deixa eu quebrar Não tem nada Já acabou Esse bagulho Acabou Ó, vou te dar alguns, vai Ó, esses quatro que eu vou te dar aqui, ó Eles são da sorte Olha, ó Ó, não Não, não vai ficar fazendo portal, não A última vez que a gente fez portal Deu ruim, velho Uou Uou Ai, meu Deus Ah, não Olha, o que acontece Godofreddo, tá cheio de aranha Mata as aranhas Corre, Godofreddo Ai, meu Deus Tô peso Vou matar Vou matar as aranhas, bicho Eita, essas aranhas Tá bicho bruto Eu vou arregaçar elas Não vou deixar elas fazer nada Contra mim, não Ai, boa Meu Deus Tem muita aranha Eu vou morrer, Godofreddo Me ajuda Ai A gente é fraco, velho Ah, não Eu vou na maldade Eu vou na maldade com essas aranhas, velho Vou na picaretada mesmo Você tá resistindo, Godofreddo? Você é bom, hein, velho Na moral, você é bom lutador, velho Essa aranha da caverna é boa É muito forte Godofreddo, eu vou morrer, velho Ajuda eu, bicho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Consegui Ai, eu tô envenenado Só que tem mais aranhas lá, Godofreddo Eu acho que eu vou morrer, morri Você me matou? Eu fiz uma sala pra testar Ah, filha da mãe Me matou, velho Na maldade Que isso, Godofreddo? É a pior sorte da nossa vida que a gente fez Eu vou morrer de novo Godofreddo, vamos fugir daqui Você tá matando bastante? Eu sou muito bom Mano, na moral Ele nunca aconteceu isso comigo Desse jeito Desse jeito Nunca Nunca Eu tô arregaçando a aranha também Meu Deus O villager tá na maldade aqui também Ele tá ajudando Ele tá ajudando Ai, meu Deus Tomei fechada, Godofreddo Sua Peguei fogo Cuidado Cadê você? Eu tô matando Eu tô matando Você tá matando Eu vou matar essa aranha aqui Ô, eu fiquei bravo agora com essas aranhas aqui, hein, bicho Ô, a próxima vez Ai, Godofreddo Cuidado com a flecha Eu vou te matar Juro Toma Filha da mãe Morreu Ninguém mandou Você fica na maldade comigo, bicho Essa aranha tá na maldade também, bicho Eu tô bravo com ela Você matou ela? Matou Boa Caramba Ô, na moral Essas aranhas Porco, mais porco Porco não Coitado Falta seis Lucky Brocks Vou abrir, ó Uma Mais livro Mano Eu nunca peguei tanto livro na minha vida XP Boa Quebra Ai, meu Deus Prudiu Olha que droga Tá Eu vou quebrar mais duas Uma De novo Godofreddo Que que é isso, véi? Não vem nada de burro Eu tô fazendo uma chorada Ai, veio o Ender Pio Agora eu não choro mais Boa, meu Deus Viu Ai, já dá pra vender essas Ender Pio também Demorou, Godofreddo A gente já tem dinheirinho então O suficiente Ô, você deixou um Lucky Blow no baú aqui Você tá doido? Você deixou um anel também aqui Isso daqui custa dinheiro, bicho É, mano Olha, você tá doido Olha, você deixou um disco de música aqui Mas não custa muito não Beleza Olha, tem que ficar olhando tudo que você faz Senão você faz burrice Olha aí, que ruim Tá, vamos fazer o seguinte agora Vamos agora batalhar Vou fazer uma batalha de Nerf Demorou? Vamos lá na cidade então Vender os bagulho É, e depois ir lá no bagulho de Nerf Bora lá Me segue aí, bicho Segue aqui, ó Aqui, ó Vou ter que atravessar Tá cheio de monstro Aê, Godofreddo Chegamos na arena Pra fazer nossa batalha De Nerf Calma aí Não tá valendo ainda não, bicho É, vai ser aqui a batalha É, vai ser assim, ó Melhor de três Beleza? É, se você acertar cinco vezes em mim Eu morri uma vez, tá ligado? Aí a gente começa de novo E aí se eu acertar você cinco vezes também É como se eu tivesse matado você uma vez Ou seja Se eu conseguir matar você É, duas vezes já era, véi Demorou? Demorou, demorou Então bora Vamos começar Vai de um lado aí que eu vou do outro Eita miséria Vou contar, hein É um É dois É três Vai Ah, eu vou meter o louco Vou dar a volta Godofreddo nem vai me ver Ah Deixa eu ver Eita, pega Eu tô num labirinto, véi Ai, meu Deus Me lasquei, véi Nem sabia que era um labirinto Isso, tem vários cavalos Deixa eu dar uns pulos aqui Pra ver se eu acho o Godofreddo Opa Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Olha lá o Godofreddo ali, ó Filha da mãe Opa Acertei um Ai Duas Três Ai, Godofreddo me acertou Ai, filho da mãe Ai Calma Vou ter que recarregar Tá três A um Eu tenho que acertar mais duas Cadê ele? Cadê o Godofreddo? Tô ouvindo Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Ai, meu Deus Ele tá dando a volta, será? Ele é safado O Godofreddo é safado Cadê ele? Ai, filho da mãe Acertou Ai Quatro, dois Ah, acertei na louca Ai Quatro, cinco, quatro, três Boa Ganhei uma, Godofreddo Ai Meu Deus Conta também pra me ajudar, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Mas Calma, eu tenho que contar de novo Vai Beleza Eu vou num lado, você vai do outro Meu Deus, véi Godofreddo não é ruim não Esse bagulho, é bom Vai Um, dois, três Valendo Caramba Vou dar a volta aqui de novo Deixa eu ver Cadê ele? Mano, esses matos atrapalham Não dá pra ver nada E outra A roupinha dele é azul, velho Se ele ficar nessas paredes azul Camufla Eu acho que vou ficar nas paredes laranjas pra camuflar Ai, filho da mãe Corre Acertou na minha bunda, Godofredo Caramba Um tiro pra ele Cadê ele? Cadê ele? Corre Opa, muito bom Ai, quase Um Ai Acertei Acertei um a um Parece que saiu Ai, filho da mãe Me acertou Como que você acertou esse tiro? Isso é bom Ai Calma Calma que eu vou fazer um golpe do ninja agora Pau Ai, caramba Acabou minhas balas Um, dois, três, quatro, cinco Acertei Oh, Godofredo Você tava recarregando, né? Ah Eu vi, velho Na moral Eu aproveitei que você tava recarregando E meti o locks em você Dei vários tirinhos, ó Pei, 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 pei Tá triste? Tá triste, perdi Ah, relaxa, Godofredo Aqui com Godofredo Tamo junto Galera Espero que tenham gostado de verdade Valeu Falou E Famos Pai 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 Obrigado.